Rádio Halux, acho que é assim que fala, com o dial funcionando agora. E aí moçada, beleza? Ao som de cachorro fazendo barulho ao fundo aqui, por conta do calor que está fazendo esses dias, acontece que esse aparelho, como tem pouca informação dele, nós tivemos aí realmente muito pouca coisa que dizia como que esse aparelho funcionava, como que ele era, inclusive existe uma dúvida aí sobre a verdadeira nacionalidade dele. Tínhamos um problema que o ponteiro não corria o dial inteiro, o mostrador aí, o vidro inteiro. Então, em um primeiro momento, eu fiz uma segunda polia maior, porque eu já vi a rádio assim, com duas polias. Inclusive com duas cordinhas, uma que é tracionada pelo botão e a outra que traciona o ponteiro. Melhorou, mas ainda não resolveu. E como eu já tinha feito a segunda, a minha outra opção, inclusive sugestão do próprio proprietário, foi fazer uma polia de madeira, com aqui uma peça com dois tamanhos diferentes. Inclusive eu tenho uma aqui que não deu certo, para você só ter uma ideia. Seria mais ou menos isso, onde a parte menor é tracionada pela polia grande, e a parte maior movimenta uma terceira cordinha, que leva o ponteiro agora sim até as posições corretas. Mas leva tudo para o seu devido lugar. Ele corre o dial inteiro. Não ficou aquela coisa mais bonita do mundo para se apresentar, né? Mas está funcionando. A coisa ficou bastante funcional aqui, bastante interessante. Está funcionando. Muito bem. Agora ele vai para dentro da caixa. Eu vou mostrar daqui a pouco ele dentro da caixa dele. E aproveitando que eu fiz um aterramento um pouco melhor. A nossa casa que está em reforma, então algumas coisas estão mudando. Inclusive a oficina aqui, que na verdade é uma bancada no corredor do quintal. Ela está sofrendo algumas alterações. E como eu mostrei no vídeo anterior, o aterramento eu aproveitei que foi feita uma broca no fundo do quintal. Para quem não sabe, a broca é uma construção de concreto com ferragem para o apoio estrutural do alicerce da casa. Já que estava fazendo isso, eu pedi para enterrar um cabo de aterramento ali. Como você viu, o resultado foi surpreendente. Eu vou colocar aqui, o que falta para um futuro próximo aí, é fazer uma antena um pouco melhor. Que no meu caso aqui, no momento, é apenas e tão somente um fio esticado no telhado. Nada além disso. Eu percebo, assim, uma certa pobreza em sintonia. Principalmente em algum teste de ondas curtas. Não sou, assim, um fã de ondas curtas, mas os aparelhos que vêm aqui são de pessoas que gostam. Então tem que ter alguma coisa que preste aqui para testar, né? Enfim, eu vou colocar ele dentro da caixa agora e você vai ver como que ficou. Essa é a caixa do aparelho. Ainda falta fazer a parte traseira. O proprietário pediu para fazer uma tampa que já não existe mais. Ele mandou um modelo para mim, do original. Vamos tentar copiar a furação, pelo menos. E essa aqui é a frente dele. E aqui nós temos o frontal colocado. E agora entra o rádio. E agora com o aparelho dentro da caixa, nós temos essa aparência de traseira. E essa aqui do frontal. Próximo passo, colocar o alto-falante que fica em cima. Aliás, preciso dar uma limpadinha. É esse aqui. O conjunto alto-falante e transformador que vão nessa parte superior. E aqui está o rádio pronto. Aqui fica o alto-falante. Por aqui. Falta apenas os botões. E assim que colocar, eu já vou ligar para você, para a gente ouvir um pouquinho ele. Eu não lembro onde deixei os botões, então vou terminar o vídeo sem eles. E assim que termino, vai faltar apenas a tampa traseira que eu ainda não construí. E aqui é onde as médias. E agora em ondas curtas. Um, olha o encerrado de baixo por cima. Um, olha o encerrado de baixo por cima. Qual foi a graça alcançada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também como já comentei em outros vídeos, tem uma emissora de FM a uns 100 metros daqui, no máximo 100 metros, que empesteia a parte alta das ondas curtas com harmônicas e não dá para sintonizar mais nada. E é isso, vamos terminando por aqui. Lembrando que nós temos o curso de eletrônica valvular, está disponível à venda, o link na descrição. E assim que eu terminar, nós vamos ter também o curso de rádio super heteródino, que é justamente esse aparelho que tem frequência intermediária. E eu preciso ver também por que aquela lâmpada apagou agora, que ela estava funcionando. Um grande abraço e até a próxima. Resolvi, era mau contato. E aí 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 E aí